A mastite é causada por diversos micro-organismos, principalmente bactérias que entram pelo orifício da teta e se disseminam no interior da glândula mamária, causando desde inflamação branda, com diminuição da produção de leite, até a perda do quarto mamário. Em resposta, o organismo do animal envia para o local grande quantidade de leucócitos, ou seja, células de defesa, que tentam debelar os invasores. Essas células de defesa, que estão presentes no leite de um uberi sadio em pequena quantidade, passam a apresentar populações muito grandes. Esta é a fase da mastite chamada subclínica, que não pode ser detectada visualmente. Depois, como resultado da luta entre os leucócitos e os micro-organismos patogênicos, ocorre a produção de grumos purulentos que se misturam ao leite na fase clínica da doença. A intensificação da infecção leva ao atrofiamento do quarto mamário. Um simples teste de caneca de fundo escuro pode detectar os grumos produzidos no uberi de uma vaca com mastite clínica. Entretanto, como a ocorrência da mastite subclínica não é detectada visualmente, mas é de 20 a 40 vezes mais frequente, torna-se necessário um método de identificação, a contagem das células de defesa do organismo do animal presentes no leite, que são chamadas, tecnicamente, de células somáticas. Essa contagem é feita diretamente em amostras de leite colhidas de cada quarto mamário, de cada vaca do rebanho, permitindo avaliar a saúde da glândula mamária com grande precisão. Ou por amostras coletadas no tanque de armazenamento, permitindo avaliar de forma geral o estado de saúde do rebanho. E aí 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 E aí